Olá pessoal, qual é a cena? Meu nome é Andréa Marcelo, bem-vindos ao meu canal e não esqueçam, todo domingão tem um vidão! Roda a vinheta! É o primeiro vídeo de 2021, muito obrigada por estarem aqui comigo neste novo ano, parabéns a você que está em 2021, porque a única coisa que tu deverias sair com em 2020 e ficar feliz é a vida e te sobreveste na pandemia. Para bem estar aqui, eu desejo um próspero 2021, que todos os seus planos se tornem realidade, todos aqueles planos se tornem realidade e que claro, continuem a assistir o meu vídeo muito, muito, muito mesmo. Hoje eu trouxe uma coisa diferente aqui no canal, uma coisa que eu nunca fiz antes, eu não sei se vocês conhecem a Billie Eilish, mas para quem conhece a Billie Eilish, ela sempre grava o mesmo vídeo, acho que é em dezembro, onde ela responde as mesmas perguntas para ver se a perspectiva dela mudou em relação a certas ações. O primeiro vídeo do ano aqui no canal sempre vai ser eu respondendo as mesmas perguntas para ver se a minha perspectiva mudou. Eu tenho as perguntas aqui no caderno já escritas, eu não coloquei nas minhas redes sociais a perguntar quais as perguntas deveriam ser, porque eu queria que isso fosse uma coisa mais pessoal. Eu estou a tentar falar devagar nesse vídeo, então se alguém colocar nos comentários mais uma vez que a Andrea fala rápido, vamos lutar. Porque esse ano eu estou muito agressivo, esse ano eu estou batendo e todos estão a me abusar. Então, mais respeito. São quatro perguntas, algumas têm sub-perguntas, isso não existe, mas posso inventar a palavra novo ano. E eu espero que vocês gostem do vídeo, coloquem muito nos comentários o que vocês querem ver em 2021, sejam respeitosos, se faz favor, porque é novo ano. Não está uma cidade de respeito aqui no canal, deixem ficar só alguns comentários, quais são os vossos objetivos para o ano de 2021 e interajam muito comigo. Para você que não foi aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele like básico, não se esqueça de subscrever, vai só me seguir nas minhas redes sociais que estão lá embaixo e vamos interagir. Vamos ao vídeo. Como o título já diz, eu vou falar dos piores e dos melhores momentos de 2020 aqui no canal. Então a primeira pergunta é, qual foi o melhor momento aqui no canal em 2020? A resposta é muito óbvia, se tu acabas de me seguir agora, já sabes que eu até em setembro, assim, só tinha 900 seguidores. Então, chegar a uma meta de 20 mil subscritores até o final do ano foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz mesmo. E tiveram muitos momentos aqui que foram muito bons no canal, mas tipo, respondendo a pergunta, para mim, o melhor momento foi quando eu atingi 10 mil seguidores. Porque eu já tinha dito para toda a gente que eu não era uma youtuber, eu ficava tipo, eu não sei como é que ia ser youtuber, mas depois de chegar aos 10 mil subscritores, eu comecei a ser youtuber, conta em conta, que eu ainda não sei fazer, mas é que a gente aprende assim mesmo. Então, aquele foi o momento aqui no canal que eu me senti, que eu tinha realizado algo. Muitas pessoas dizem que mil seguidores é a melhor sensação, mas para mim foram mesmo 10 mil, tipo, eu me senti muito bem quando eu cheguei aos 10 mil, foi o melhor momento aqui no canal. Qual foi o pior momento aqui no canal? O pior momento aqui no canal foi definitivamente quando eu pensei em apagar o canal, já, eu já pensei em apagar esse canal inúmeras vezes. É a razão pela qual eu não gravo muitos vídeos aqui, eu venho me desculpar por eu ter ficado algumas semanas sem gravar, mas é que as pessoas da internet não conseguem perceber que por trás da câmera existe uma pessoa com sentimentos. Então, quando eu lancei o meu primeiro react, muita gente começou a me seguir, começou a... Amém, muita gente subscreveu-se no canal, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo começaram a se sentir muito à vontade e foi um bocadinho estranho. Então, o pior momento que eu tive aqui no canal foi quando eu pensei, tipo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir ter a pressão de ter muita gente a comentar coisas necessárias só porque alguém está a dar o seu ponto de vista. Então, eu pensei, até falei com meu irmão mais no ponto, eu fiquei, tipo, eu um dia vou acordar e vou apagar esse canal porque não está me a trazer nenhum benefício no final do dia. Mas eu consegui perceber que as coisas são diferentes quando tu pões a tua imagem nas redes sociais. Então, eu decidi que a melhor maneira de conviver com as outras pessoas, geralmente, é só aceitar as críticas e usar para melhorar as coisas aqui no canal. Então, eu decidi não apagar o meu canal. Eu não sei se vou terminar 2021, eu sou uma pessoa mesmo que, tipo, não pensa. Às vezes, eu acordo de manhã, eu faço coisas, eu sempre faço coisas, eu me arrependo. Então, eu espero que aqui seja um lugar onde eu venha e eu me sinta confortável. Não onde eu venha e tenha muita pressão sobre as minhas costas. E foi exatamente isso que eu sofri em 2020. Os três últimos meses de 2020 foram muito interesses para mim aqui no canal e foi uma experiência que, meu Deus do céu, não sei se eu quero voltar a sentir tudo aquilo. A pergunta número três, planos para 2020. E a primeira parte da pergunta é, o que os seus seguidores devem esperar de ti? Vocês devem esperar muita coisa diferente aqui no meu canal. Eu percebi que as pessoas, quando pisaram o botão de subscrever, em todos os canais, eles esperam que o canal seja só baseado naquilo que lhes fez subscrever no canal. Mas não é exatamente assim que vai acontecer aqui no meu canal, porque eu quero trazer uma coisa muito diferente. Eu quero trazer coisas diferentes em tantas semanas. Eu não quero que as pessoas fiquem tipo, oh, estamos a ver um react hoje no canal da Andrea, oh, oh, ou estamos a ver, tipo, ela colocar perguntas na rua. Eu quero que vocês fiquem tipo, oh, meu Deus, o que, o que é que ela vai postar hoje? Então, esperem muita diversidade da minha parte, esperem que eu seja uma youtuber que vai sim postar todos os vídeos, todos os domingãos, porque, yo, it's not easy. Mas eu prometo, eu prometo que eu vou me forçar mesmo muito. E esperem aprender muito comigo, sobre mim, sobre as minhas experiências, sobre aquilo que são os meus objetivos na vida. E a segunda parte, desde o que eu espero os meus seguidores, eu espero que os meus subscritores venham com uma mente muito aberta para o meu canal, para 2021. Porque vai ser um ano de muitas mudanças, mas mudanças para melhor. Então, não esperem só que a Andrea traga o mesmo conteúdo, eu vou trazer um conteúdo muito diversificado. Vocês recebam tudo de mão aberta, porque eu estou aqui para aprender sobre vocês, eu estou aqui para aprender mais convosco. Eu espero que vocês me deem mais feedback nas minhas redes sociais. Aliás, não ponham comentários necessários nos comentários dos vídeos, porque é um bocadinho chato. Então, se tu achas que tem alguma coisa, que tens que me dizer, vai lá para o meu Facebook, vai no meu Instagram. Não precisas de me seguir, porque aparentemente seguir as suas campanhas não é muito séria aqui. Então, não precisas de me seguir. Vai só lá e diz, é, Andrea, eu acho que ias fazer isso, ias fazer aquilo. Não vai no comentário, fica tipo, que é essa. Então, não. Eu só espero que nós nos respeitamos uns dos outros. Eu espero que os meus seguidores me respeitem, assim como eu vos respeito muito. E eu puxar muito, porque você é acusado. E a última pergunta, a mensagem é para todos os atuais e futuros seguidores. Façam do 2021 um ano melhor. Muitas pessoas reclamam pelo passado, porque 2020 foi isso, 2020 foi aquilo. Nós aprendemos muito com 2020. Então, eu espero que vocês aprendam muito com 2021. Vão atrás de vocês. Eu sou prova viva de que tu podes fazer, tu podes conseguir ser o que tu queres conseguir ser. Comecei o ano com 400 subscritores. No meio do ano, no finalzinho do ano, setembro, com 900 subscritores. E agora eu estou aqui com 21 subscritores. E eu não viria até chegar daqui se não fosse para vocês. Então, continuem a pôr muito esforço naquilo que vocês fazem. Vocês podem ser capazes de fazer o que vocês quiserem fazer. Muito boa sorte para 2021. E subscreva-se no meu canal, ok? Vamos para uma aventura agora do ano novo. Com a continuidade com a pandemia, sim. Mas vai ser um ano muito diferente. E eu prometo, vai quer dizer, fazer, minha maquiagem. Isso vai ficar gravado, não sei por quantos anos. Mas eu prometo ser uma youtuber melhor para todos. E eu espero que vocês aproveitem muito e gostem muito do meu canal. Até 2022, quando eu gravar o mesmo vídeo de Janeiro. Tchauzinho!